Lula Lula Você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lula lá no céu Queijo, pão de mel na ponta do pincel Mostra nos papel aonde encontrar A pauta toda felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar Pro mágico chinês Mas parece que ninguém sabe Aonde a felicidade Resolveu de vez morar Até que um anjo me disse Que eu existo E é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito O amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar É só na vida acreditar Quero ver lá 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 Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel Mostra no papel, aonde encontrar, a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece que ninguém sabe, aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse, que é um início e eu tentar se encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel Mostra no papel, aonde encontrar, a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece que ninguém sabe, aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse, que é um início e é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito É só você se entregar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar E você vai ser muito feliz É só na vida acreditar 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 Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Todo dia é dia, toda hora é hora de saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro, com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Vivendo e sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel Mostra no papel, aonde encontrar, a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece que ninguém sabe, aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse, que ela disse, que é tão fácil encontrar Bem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel Mostra no papel, aonde encontrar, a tal da dona felicidade Perguntei pro céu, perguntei pro mar, pro mágico chinês Mas parece que ninguém sabe, aonde a felicidade resolveu de vez morar Até que um anjo me disse, que ela existe, e é tão fácil encontrar Vem lá no fundo do peito, o amor é feito, é só você se entregar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar Lua lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel La lá no céu, queijo, pão de mel, na ponta do pincel Música 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 Todo dia é dia, toda hora é hora De saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo Será muito feliz e todos serão também Todo dia é dia, toda hora é hora De saber que esse mundo é seu Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Vivendo e sorrindo, criando e rindo Será muito feliz e todos serão também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!